Foi na velha uma horaria De ruas tristes e escuras Para o antigo de mistério Que sorrindo de alegrias Oh, chorando desventuras Teu fado o seu império Que sorrindo de alegrias Oh, chorando desventuras Teu fado o seu império Quando passo à moraria Em noite de chuva e vento Que é quando a tristeza impera Todo o meu sangue se esfria Se penso no sofrimento Do custódio para severa Todo o meu sangue se esfria Se penso no sofrimento Do custódio para severa É que esse pobre aleijado Tendo no peito a fibra De raça sentimental Era por ela que mandava Tinha que ir beijar a mão Ao final do seu rival Dos seus raros sensuais Um beijo boluptuoso Nunca o custódio a recolheu Por isso ele sofreu mais Do que o próprio vimioso Quando a severa morreu E por isso sofreu mais Do que o próprio vimioso Quando a severa morreu Do que o próprio vimioso Quando a severa morreu O que é isso?